Boa noite. Boa noite meus amigos e minhas amigas, eu aqui ó, na noite aqui, noite de 20 de agosto 2024, fazendo um vídeo da lua pra vocês ó, olha como ela tá linda. Temperatura agora aqui no Nordeste Brasileiro, temperatura de 19 graus. Convido você pra assistir o meu vídeo compartilhável. Não pule o vídeo, por favor. Tá vendo aí? Ó. 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 Vamos lá. Aqui é ali no meio da lua, hein, galera? Está vendo? Está bem diferente, né? Olha. Está se dividindo, né? Está bem diferente. Está bem diferente. Está bem diferente.